Capítulo 13 Deixando que os filhos partam Deixa o homem pai e mãe. Gênesis 2, 24 Quando os filhos são pequenos é muito difícil e mesmo um pouco triste pensar que um dia abandonarão nosso lar. Mas, mesmo quando os filhos são pequenos, devemos nos condicionar a pensar biblicamente sobre essas coisas. Quando meu filho deixou nosso lar para ir à faculdade do outro lado do país, alguém me perguntou se tinha sido difícil deixá-lo partir. Respondi que obviamente foi. Sentia muita saudade dele. Mas, disse eu, só existe uma coisa pior do que um filho sair de casa. É ele nunca sair. Queremos treinar e preparar nossos filhos para que, na idade certa, algo em torno de 18 anos em diante, sejam capazes de deixar nosso lar para seguirem vidas produtivas e piedosas por sua própria conta. Não é meu propósito aqui discutir quando essa saída é apropriada, mas irei mencionar algumas coisas rapidamente. Alguns dizem que jovens, homens e mulheres não devem deixar a casa dos pais, qualquer que seja motivo, até que se casem. Embora isso possa ser o cenário ideal para as mulheres jovens, os homens podem precisar estabelecer sua independência mais cedo, seja por causa da formação educacional ou por causa do trabalho. As moças de 20 anos que ainda não se casaram podem precisar se mudar por uma série de razões. Talvez estejam estudando ou, quem sabe, trabalhando. Quem sabe, querem ter a experiência de administrar uma casa. Em todo caso, a filha deve permanecer debaixo da autoridade de seu pai, mesmo se não estiver debaixo do mesmo teto, até que seja dado em casamento. Como cada família tem circunstâncias diferentes, é impossível criar uma regra que se dê conta de todas as possibilidades. O ponto aqui é que algum dia, de algum modo, seus filhos devem deixar o seu lar e estabelecer o deles. Isso é bom e saudável. É ordenança divina. As mães não devem ser pegas de surpresa por isso. Pelo contrário, devem criar seus filhos sabendo que a meta é a maturidade. O objetivo é ver nossos filhos se tornando adultos responsáveis, que não estão mais debaixo de nossa autoridade nem do nosso teto. O mundo nos causa preocupação quando se refere à síndrome do ninho vazio. Mas não vivemos para os nossos filhos, vivemos para glorificar a Deus. Se doatrarmos nossos filhos e os tornarmos centrais em nossas vidas, então, quando eles forem embora, nossa existência perderá seu objetivo e ficará sem propósito. Obviamente, se fizermos nosso trabalho fielmente ao criá-los, não temeremos vê-los amadurecer e deixar nosso ninho. Estaremos entusiasmadas em ver o que Deus fará neles e por meio deles, enquanto os estabelece em novas famílias. Tenho ouvido muitas mães me dizer quão maravilhosa a vida continua sendo quando seus filhos estão todos crescidos. E posso testificar, com dois de nossos três já fora de casa, que isso é verdade. É uma grande alegria e privilégio ver seus filhos aplicando tudo o que você ensinou para eles, enquanto estudam ou casam e criam seus próprios filhos, os netos. Ter netos é tudo e ainda mais do que tudo o que dizem que é. A bênção dos netos é inexprimível. Sua relação com seu marido, se você a estava nutrindo enquanto nutria seus filhos, pode continuar a crescer e florescer. Você pode destrutar seus filhos enquanto adultos e se deleitar em como Deus os abençoa em suas famílias. Você pode assumir o seu novo papel de apoio e encorajamento como avó. É um começo, não um fim, quando seus filhos deixam o seu lar debaixo da bênção de Deus. É claro que toda mudança exige adaptações e a vida é cheia de mudanças. Você terá de aprender a assumir esse papel de suporte, deixando de estar no comando. Se você foi gradualmente soltando as rédeas à medida que seus filhos forem crescendo, isso não deverá ser um choque, mas o suave desfecho de um longo processo. Talvez você tenha de aprender a preencher o tempo que costumava estar cheio de outras atividades. E não há nada de errado com o sentir saudade de seus filhos quando eles saírem de casa. Mas você deve sentir falta deles do jeito certo, não de um modo piegas, egoísta e antibíblico. Algumas vezes, quando os filhos saem de casa, você será chamada para cuidar de seus próprios pais. Isso é justo e bom. Então, os netos podem desfrutar dos bisavós e você pode continuar a se doar por sua família. Esse é um exemplo piedoso para seus próprios filhos, de como você quer ser cuidada quando estiver em necessidade na sua velhice. Muitos pais pensam que quando seus filhos estiverem crescidos, é que irão realmente começar a viver. Férias em cruzeiro e nenhuma responsabilidade que os prenda. Esse não é o padrão bíblico. Devemos ser frutíferos durante toda a nossa vida, doando-nos para a família, igreja, comunidade. A aposentadoria pode vir aos 65 anos, mas não deve ser um sinal do fim da produtividade. Devemos permanecer dando fruto e sendo membros frutíferos na igreja local, até quando Deus nos der capacidade para tal. Finalmente, devemos procurar ser o tipo de mães que nossos filhos querem ter por perto quando saem de casa. Se formos dominadoras, críticas e manipuladoras, iremos afastá-los. Queremos ser o tipo de mães e avós que irão continuar a ser uma fonte de grande bênção. Isso pode não ser tão exigente quanto ser mãe de crianças pequenas em tempo integral, mas exige muita sabedoria e humildade. A mulher que temeu ao Senhor enquanto criou seus filhos não temerá pelo futuro. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31, 31